Música Começa agora mais um programa Gui Boaventura. Boa tarde Gui. Olá, boa tarde para vocês. Estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão para mais um programa Gui Boaventura. A partir de agora vamos discutir com você a notícia. Hoje é sexta-feira, hoje tem música, hoje tem alegria aqui no nosso programa, como acontece toda sexta-feira. Não é isso? Então vamos lá, começando com o tempo. Coloca aí na tela, minha bela e querida Patos de Minas. Vamos falar do tempo nesta sexta-feira. Céu claro, sol brilhando, temperatura em elevação. Pode chover, mas só no período da noite. A temperatura neste momento é de 26 graus. A máxima deve chegar nos 36 graus. 51% é a umidade relativa do ar neste momento. Guimarães, máxima de 35. Rio Paranaíba, máxima de 32 graus. Ok? Coloca o nosso telefone na tela aí para todo mundo participar. Hoje tem sorteios de CDs. Hoje eu tenho aqui cinco CDs para participar, para sortear. Cinco! Hoje a dupla é rica, porque trouxe cinco CDs aqui para a gente sortear aqui no nosso programa. Nós vamos, você que liga aí para fazer a sua reclamação, mandar o seu abraço, para mandar o seu comentário, para fazer a sua reivindicação nesse telefone aí, vai participar do programa, que é feito especialmente para você e vai concorrer a brindes, inclusive uma sexta com os deliciosos produtos Copatos. Do mesmo jeito para quem participar através do WhatsApp. Você manda a sua mensagem, a gente pega a sua mensagem, coloca na tela, discute, bate-papo. É 999474515. E ainda tem o meu Facebook. Está aí na tela. Agora mesmo eu vou espirrar. Está um negócio aqui que eu não sei o que é, mas eu acho que é do ar-condicionado. E o Chico doido? Não está muito bacaninha aqui no meu nariz. Mas tem também o meu e-mail, que é guiboaventura.ntvnet.com.br. Pode mandar aí a sua mensagem que nós colocamos no ar. Pega a sua mensagem, coloca na tela, a gente discute. Manda abraço para quem você quiser. Hoje é sábado, hoje é sexta-feira, véspera de sábado. Está aí chegando também o domingo, é fim de semana. Então hoje é tudo alegria aqui, está certo? Então tá bom, vamos começando o nosso programa, porque hoje tem comigo aqui Edna e Diná, as irmãs Barbosa. Nas águas do Ivaí Do meu verde Paraná Em noite de pescaria Vejo a lua se banhar Nas águas do Ivaí Sempre pesco de canoa Barranqueando rio acima Batendo firme na proa Já fisguei até pintado No refúgio da lagoa Que pra tirada é o trabalho pra mais de cinco pessoas Vai canoa, vai Vai canoa Pra atravessar o rio de noite Tem uma lanterna boa Ela alcança muitas braças Mesmo com forte garoa Vou remando silencioso Quando eu chego nas tabuas Porque no poço das piabas É que o dourado amontoa Vai canoa, vai Vai canoa Nas bocas de corredeira Onde o surubim amoa Em noite de lua cheia Da peixe que até enjoa Jogo a rede de arrastão Água pesada recoa Quando eu fisgo a pia Para eu fico até sorrindo à toa Vai canoa, vai Vai canoa Quando o rio forma vazante Bando de pato recoa Também mato capivara Quando meu cachorro acoa Eu levo peixe pro rancho E alguma caça boa Assim eu vivo contente Sou feliz com a patroa Vai canoa, vai Vai canoa Aê Bonito, hein? Obrigada, Gui Ô, moda boa, hein? Por você Como é que vai a senhora? Tudo bem? Você conhece ela? Tudo bem com você? Prazerão cumprido Como diria um amigo meu aqui Tudo bem? Na boca não Tem criança assistindo Ô, Diná Nós calçamos o mesmo número Você quer emprestado? Ô, filho A coisa está muito ruim É que inclusive 44 O meu 43,5 Quase Vai apertar Deixa eu cumprimentar Deixa eu cumprimentar aqui Meu amigo Ivan Ivan Rosa Eu sempre falo Um dos melhores instrumentistas Sim Do Brasil Aqui em Patos Meu pai também fala É verdade É verdade É verdade Todo mundo sabe disso aqui Talento nada Bacana vocês estarem aqui Vocês estarem aqui hoje Porque é o seguinte Muitas pessoas pediram Pra trazer vocês aqui Eu fico assim meio Né? É difícil Relutante É difícil Você não tem muito contato Difícil contato Difícil contato Um contato imediato Você está no meu Eu não vou te apresentar Pra minha irmã A gente vai ficar mais íntimo Vai dar tudo certo Apresenta pra ela Eu gostei do jeitinho dela Vamos lá Prepara aí Que já já tem mais um Tá bom? Então vamos lá Deixa eu falar aqui Do som Com a música Que está chegando aí Na sua casa É o som do Terra O som do Pedro Terra Som Som, luz e DJ E qualidade e profissionalismo Em seu evento Fica na rua UBA 327 Vila Garcia Os telefones estão aí Na tela da sua televisão Você pode ligar Falar com o Pedro Final de ano O som aí Pra sua Pra sua festa De fim de ano Festa de fim de ano Da sua família Festa de fim de ano Da sua empresa Principalmente Pode falar com o Pedro Nesse telefone 9 9969 9260 Você fala com o Pedro Bacaninha Tá certo? Então tá bom Polícia Militar De Patos de Minas Desencadeou ontem A Operação Saturação Os militares Estão nas ruas Pra reforçar A segurança E combater A criminalidade Mandados De busca E apreensão Também estão sendo Cumpridos A operação Segue até O fim Da semana Depois acaba Gente Põe na tela Mais policiais Saturando Saturando Com a presença Policial No local Mais de 60 Policiais Foram destacados De outras funções Para participar Da Operação Saturação Eles fazem Blitzes E batidas Policiais Em diferentes Em diferentes pontos Da cidade Nós conseguimos Aumentar Em 60 Militares Na rua Porque nós Caçamos a folga De alguns militares Do serviço operacional Nós aportamos Também O nosso Serviço Administrativo Que é de suma importância Porque o serviço Administrativo Ele dá apoio Ao serviço operacional Mas de vez em quando A gente fecha O batalhão E coloca Esses militares Em apoio Ao operacional Então diante De caçar a folga Do militar No momento de descanso E também colocando A administração Na rua Nós conseguimos Colocar 60 homens Agora No policiamento Com cerca De 12 Viaturas Nesse turno Agora Que vai se estender De 14 horas Até por volta Da meia noite Saturando assim Todos os locais Da cidade Através de blitz De trânsito Batida policial Mandado de busca E apreensão Isto é Incomodando o cidadão Infrator E dando conforto Ao cidadão de bem Em cumprimento Ao mandado de busca E apreensão Na rua Duque de Caxias Os policiais Aprenderam dinheiro E uma pistola Calibre 22 Com diversas munições Um jovem De 18 anos Foi preso Em flagrante Nesse local Tinha um mandado de busca Para ser cumprido Foi cercado o local Assim que a polícia Chegou no local Ele tentou Pular um muro e evadir Ao perceber que estava cercado Jogou a arma em cima do telhado Foi localizado O indivíduo está preso Foi apenas o início Da operação saturação Que segundo o comandante Do 15º BPM Terá continuidade Nos próximos dias Nós vamos estender Agora durante todo Esse período Em dias alternados Nós iremos Entre aspas Sacrificar A nossa administração E até mesmo A folga Dos militares Para que a população Veja a maior presença Do policiamento A operação Também serve De preparação Para a operação Natalina Que será desencadeada Nos próximos dias Nós ainda vamos Fortalecer ainda mais Esse tipo de policiamento Nós estamos pensando Até trazer Até um helicóptero Aqui No lançamento Da operação Natalina Isso aí Para dar tranquilidade Ao cidadão de bem E incomodar O cidadão infrator Eu deixo bem claro Aqui O cidadão infrator Aqui não terá Averso com a polícia militar Ele pode ganhar Uma, duas Mas na terceira Ou na quarta Ele vai cair Comandante Roberto Martins O senhor tem que trabalhar muito Trabalha muito Eu sei que o senhor É operacional Gosto do seu trabalho Porque o senhor É operacional Está aí no comando Do 15º BPM Patos Está um horror O negócio em Patos Está um horror A falta de segurança em Patos Principalmente No setor de crimes Contra o patrimônio O que furta Rouba Assalta Assalta Mão armada Comandante No centro da cidade Sabe É um negócio complicado Nós precisamos Desse trabalho O povo de Patos Precisa desse trabalho Precisa dessa Operacionalidade Que o senhor tem No comando Do 15º BPM Que tem uma tropa Excepcional E eu tenho contato Com alguns policiais Eles estão mesmo Com muita vontade De trabalhar Então o que depende Aí É Botar A tropa na rua E realmente Chegar Como nós fazemos Aqui No sentido figurado Chegar ao rei Podia ser No sentido literal Mas no sentido figurado Chegar ao rei Nessa bandidagem Porque o negócio Não está Não está brincadeira não Patos Está um negócio Complicado Patos Está um negócio Complicado Reclamação de tiro Para tudo quanto é lado Aqui Tiro na rua É o coração Eucarístico É os bairros Que eu não canso De falar aqui Vila Operária Nossa Senhora Aparecida Santa Terezinha Alto Colina Jardim Esperança Jardim Aquários E o tiro Está só comendo Bagunça na rua E ladrão E o negócio Está feio Não está brincadeira O jovem preso Nessa operação Pagou fiança E foi liberado O duro é isso Também Você fala Prende a polícia A polícia do Brasil É uma das polícias Que mais prendem no mundo Mas só prende Para passar pela polícia Porque não fica Não fica preso Vamos rezar Quem sabe O Dom Cláudio Nos ajuda Juei no chão Gente E vamos rezar Porque lei não tem E durante essa operação Dois homens foram presos Após invadirem Um supermercado No bairro Bela Vista Eles estavam armados Normalmente estão Põe na tela As imagens Do circuito interno De TV Da mercearia Mostram uma ação Dos dois assaltantes Foi o segundo crime Cometido Pela mesma dupla Nesta tarde Primeiramente Teve uma tentativa De assalto No bairro Alvorada Na padaria Lá do bairro Alvorada E foi frustrado Os dois saíram Sentindo ali O bairro Itamaraty Uma motocicleta preta Uma motocicleta grande Dois indivíduos As características Foram repassadas Para as viaturas Sim que a gente Iniciou o cerco Para tentar pegar Esses indivíduos Houve outro assalto No bairro Nova Floresta Com as mesmas características Da moto E dos indivíduos A polícia militar Iniciou os rastreamentos Na sequência E chegou até esta casa Na rua Cariranhas No bairro Jardim Esperança Onde estavam Marcos Vinícius De Campos Lopes De 20 anos Conhecido como Maikin E o Wellington Júnior Silva Rodrigues De 22 anos Primeiramente A viatura deparou Com dois indivíduos Com as características Repassadas E esses adentraram Em uma casa Foi feita a abordagem A dona da classe Diz que não conhecia eles Na casa Os policiais Também encontraram Dois capacetes Provavelmente usados No assalto Parte do dinheiro E um tablete de maconha Com eles foram encontrados A certa quantidade De droga Dinheiro E o capacete Idêntico Ao utilizado No crime Mais uma calçadinha E vestes Parecidas com Semelhantes Ao utilizado No roubo Maikin e o Wellington Negam qualquer participação No crime Segundo o sargento Messias No entanto Os dois foram reconhecidos Pelas vítimas A gente chegou A mandar foto deles Vestido com as roupas Com o capacete As vítimas Confessaram Que serem eles Os autores Inclusive logo após Esse aceramento Onde eles foram identificados A motocicleta Utilizada por eles Fora encontrada Duas ruas acima De onde eles foram Os presos Foram encaminhados Para Esses aí Ficaram Ficha suja Demais E o indício De ter participado No assalto Um indício Muito forte Esses aí Ficaram Presos Foram conduzidos Lá Para o Sebastião Satir Eu não sei também É porque é resquício Da ditadura Do tempo da ditadura No Brasil Viu primo Mas o que faz falta O tal do correcional É brincadeira Resolvia muita coisa Ficava dez dias lá preso Por conta do delegado Hoje o delegado Não tem um segundo Para ficar com o preso Um segundo Para ficar com o preso Então Resolve Para um lado Mas atrapalha Para o outro E nós vamos Tocando O barco Porque senão afunda Se parar Também afunda Do jeito que está Vamos falar aqui No baratão da construção No baratão da construção É onde você compra De tudo Para a sua construção Da base Ao acabamento Tudo pelo menor preço Com a melhor condição De pagamento E a entrega Mais eficiente Da cidade E tem promoção Para você Tem esta promoção Aqui Uma promoção Em revestimento Banco brilhante Esse aqui É da marca Inovate É tamanho 30 por 60 extra Pode ser assentado Com uma junta De um milímetro e meio Produzido Pela Inovate Uma das melhores Marcas do país De 31,50 Por 27,90 Agora Corra Porque é só Enquanto Durar o estoque E tem mais esta promoção Que é da rede Geminas É uma promoção Aqui você é 10 A cada 50 reais De compra Você vai ganhar Este cupom Que está aqui Na minha mão Você ganha este cupom Preenche este cupom E coloca na urna Pronto Você já vai concorrer A uma Camionete S10 Cabine Dupla 2015 O sorteio acontece Em janeiro Nas duas lojas Promoções valendo Para as duas lojas Do baratão da construção Uma na Gerouro Maciel Número 3 No centro da cidade E a outra na Ruro Preto 645 Bairro Santo Antônio Os telefones de contato Estão aí Na tela Na sua televisão Vamos lá Com mais música Vamos cantar de novo As irmãs Barbosa Edna e Dinah Hoje Não sei não Mas vamos cantar muito Aqui hoje Vamos cantar muito Vamos aproveitar Para falar Vamos privilegiar Essa dupla aqui Que está começando agora E aí é o seguinte Elas estão cantando aqui Hoje Cantam aqui no programa Daqui a pouco Passam lá na nossa FM E cantam a noite Lá no Sagarana A partir das 10 da noite Lá no Rancho Sagarana Está todo mundo convidado O que mais a senhora quer falar? Você vai né Guim Cupado Guim Eu não posso Por que? Sua mulher não deixa você sair a noite Estou compromissado hoje Eu soube que a mulher dele Eu soube que a mulher dele é muito brava Eu também soube Eu soube Vamos lá Vamos Tem mais alguma coisa aí? Vamos oferecer Inclusive ela assiste o programa Todo dia E eu não sei Tem uns trem aí Tem Vamos oferecer As música aí Para a dona Zélia Assista a Zélia Que foi aniversariante É verdade Eu não pude ir lá No aniversário Na festa Nem no aniversário Mas foi bacana Ela fala muito aqui Não é dona Zélia? Dona Zélia não foi Não foi ela e o primo Que abrigaram o Everton Nosso irmão? Exatamente Obrigada Dona Zélia e o primo Vocês são tão bons para nós Obrigada E o primo que está aqui Exatamente Um grande abraço para eles dois Casal maior Grande Já foi grande policial Hoje é grande violeiro Está melhor hoje Está melhor hoje Tem muita gente Que a gente pode mandar abraço Eu quero mandar Peraí só um minutinho Eu posso terminar Eu que sou o apresentador Do programa Peraí só um minutinho Quero mandar um abraço Para o véio Que aniversariou ontem E o véio Ontem não falei ontem Que eu queria falar hoje Mas você não apareceu aqui Então eu estou falando Parabéns para você Para o véio Quem mais está aniversariando hoje É o Soneca Soneca que está ali Que tem os sete anões E ele é o Você acredita que ele fez uma fia Fez Já nasceu Mas essa é a parte mais fácil Já nasceu Fazer é fácil Tem 15 meses Que a gente está esperando Ela nascer E ela não nasceu ainda Brincadeira Soneca Parabéns para você Você sabe o tanto O tanto que eu gosto de você A gente já criou uma empatia aqui Você é um cara bacana Gosto demais de você Parabéns para você Que Deus te proteja muito Proteja você Sua família Sua filha Vem aí para te trazer Muita felicidade É um grande presente Que você vai ganhar Certo? Agora pode cantar É Vai cantar o que? É verdade Nós vamos cantar o coração Mas antes eu quero agradecer Aqui de Todo o coração ao Ivan Que está aqui junto com a gente Vai tocar hoje à noite Ivan Rosa Ivan Rosa está aqui Rosa Pink A gente está aqui No meio na improvisação Porque tocar com meninos Crianças é muito legal Muitos talentos Mas no dia de semana Na faculdade Escola não sei o que Eles não podem vir não Então Está aqui o Ivan Quebrando o nosso galho Para caramba Muito obrigada Ivan por estar aqui Junto com a gente E depois o resto do pessoal Que eu tenho que mandar um abraço Eu vou mandando as outras músicas Já põe Gui Baventuriedi no programa É verdade Eu sou só coadjuvante Não vai ter Vamos lá Você Nós conversamos e você canta Eu já falei Que era a hora da música Entendeu? Vai lá então Vamos lá de coração Fique quieto Fique quieto coração Não seja assim Não seja assim Por favor Convenha a sua emoção E não gasta E não gaste tanto amor Para que desprete só Tanto carinho Para que desprete só Para que desprete só Pois alguém quando chegar Vem anotar você Não gaste tanta ternura Vem, fique assim A sonhar Porque nova desventura Vai fazer você chorar Coração Fique quieto Não pense mais Em amor Se você é tão bonzinho Não bata assim Por favor Muito bem Bora bater palma aí Obrigado Aê Não é todo dia que vocês são aplaudidos assim Aqui eu vou bater palma Com vontade Com força É isso aí Obrigada Daqui a pouco tem mais Suas irmãs Barbosa Já já Com mais música E um outro assalto Foi registrado ontem à tarde De acordo com a vítima Seguia pela Major Gotti Chegou a passar pelos criminosos No entanto No cruzamento da rua Pará O semáforo fechou E ele parou Quando iria arrancar o carro Quando iria arrancar o carro Um deles desceu da moto Tirou a arma da cintura Da cintura E apontou Para Para a vítima Teve que entregar A moto E os malotes Após o crime Assalta a mão armada Centro da cidade Após A O assalto O crime Ele montou Na Na moto dele É uma ronda Brossa É isso mesmo Ainda Ano 2015 E fugiu O outro fugiu Na moto Que a dupla Estava A vítima foi até Um posto de combustíveis Pegou o telefone Chamou a polícia Patrulhamento Seguem Para tentar Localizar os criminosos Segundo a vítima Não havia Dinheiro Nos malotes Apenas documentos E folhas de cheques Com relação A moto Ele contou Que ela É segurada Quer dizer Não tem Não tem Vai ter muita dor De cabeça E tal Mas o prejuízo Material Ele não vai ter Agora e o susto De ter uma Uma arma Apontada Para Centro da cidade Rua Majordote Assalto A mão armada É isso que eu estou falando Comandante Eu falei diretamente Para o comandante Do batalhão Assalto A mão armada No centro Da cidade O pessoal Está abusado A ladruagem Está abusada Tem ladrão Saindo pelo ladrão É ladrão demais Ladrão saindo Pelo ladrão E Também não adianta Prender Na maioria das vezes Fica a polícia Militar Fazendo o trabalho De enxugar gelo Que é o que nós falamos aqui É preso Vai lá Levado lá Para a delegacia Chega lá O delegado é obrigado A soltar Ele volta Para a rua Rouba de novo Teve um aí Esse eu não esqueço Três vezes No mesmo dia Foi preso Três vezes No mesmo dia Pode falar Quer parabenizar Em seu nome Tá Que eu já falei Aqui Em seu nome A Natália Mandando parabéns Para você Viu O gargomelo Então é o seguinte Ponto no bairro Estava armado Estava armado Estava armado com uma faca E fez ameaças Ele fugiu sentido Quadra do bairro Levando cerca de 80 reais Segundo informações O ladrão Seria um rapaz Moreno Magro Alto Usava bermuda colorida Camiseta E chinelo E chinelo dos havaianos Um detalhe Esta é a segunda vez Que o ônibus Desta rota É assaltado Neste ponto Em menos De uma semana No mesmo horário A suspeita De que seja O mesmo ladrão A polícia militar Foi acionada E com as características Do autor Começou rastreamentos Na tentativa De prender o ladrão Olha O seguinte É Essa dupla aí Desse Do assalto Não é desse aí não Do assalto Do lado do Bela Vista Lá do supermercado Estou voltando no outro Porque isso aí Sabe Essa dupla aí Essa dupla aí Nos chega agora A informação Que essa dupla aí Foi Foi Presa E aí Houve o reconhecimento E a polícia Já devia saber disso Já devia ter essa informação aí É que assaltou Seus vizinhos lá Viu Pedro Lá na Na fábrica de gesso Lá Na Vila Garcia Os mesmos Esses dois aí Foram os mesmos Que assaltaram Lá na Padre Antônio Caldeira Assaltaram A Antônio de Oliveira Padre Antônio de Oliveira Assaltaram A A Moça Lá na Na fábrica de gesso Né Foram esses dois aí Maledetos Duas coisas contra ele Tomara que ele fique lá Pelo menos umas três horas Na cadeia Não acredito que fica mais do que isso Mas Tomara que fique lá Né Vem aqui comigo Que eu quero falar pra você Da Copatos Põe na tela Cooperar É acima de tudo Uma escolha A escolha de estar presente Na vida das pessoas O tempo todo Na mesa do café da manhã Ou no caminho Para o trabalho Na fazenda Ao lado de quem faz tudo acontecer Ou na cidade Cuidando para que a matéria-prima Chegue com qualidade Até a indústria Em todos esses momentos Escolhemos cooperar Crescer juntos Pois aí está a nossa maior força A união Copatos Sempre presente Gente Já que é sexta-feira 13 Quem é que tem medo De sexta-feira 13 Tem medo de sexta-feira 13 Que tal adoçar ainda mais a vida Para acabar com isso O doce de leite Copatos Ali a consistência E a qualidade Tão tradicionais Dá Copatos Aos sabores Que todo mundo ama Uma das sobremesas Mais consumidas Durante as refeições No país O produto conta com opções Para todos os gostos Chocolate Morango Coco Ameixa Nas embalagens De 400 gramas De 4,8 kg Que é um balde De 9,6 kg Que também é um balde Ficou com água na boca Aí Ficou Está como a Dinah Vai gostar De um docinho de leite Copatos E se eu contar Aí Vem o doce de leite light Hein Não perca esse lançamento Aí Imperdível Você pode levar Essas e outras Delícias Copatos Para casa Ligando agora No 3821-4488 Fazendo a sua reclamação O seu comentário Deixando só o seu nome E o seu telefone Você vai concorrer No final do programa de hoje Ao sorteio Que acontece toda sexta-feira Aqui Que é uma sexta Com os produtos Copatos Como é que é aí, Andra? Ah, hoje tem CD também, né? A dupla de Deus Sim Vamos sortear aqui hoje É Falar uma coisa Mexer com gente rica É bom, senhor Se prepare Porque mês de dezembro Vai chegar recheado De prêmios Aí pra você, hein? Mês de dezembro Com a Copatos Muitos prêmios Né? Aí pra você E aqui no nosso programa Fique ligado Em breve Vou contar mais A respeito disso Copatos Sempre presente Ô, meu guarda Vem cá Vem cá, uai Vem cá, uai Vem cá E aí, tudo bem? Tudo bem? Fala aí nesse microfone Não, tá ligado Pode falar, sim Tudo bem? Tudo Como é que é seu nome? Arthur É mesmo? Prazer de te conhecer, Arthur Você mora onde? É... Rua Ricardo Ferreira Ribeiro Pois é, qual bairro? Jardim Panorâmico Lá no Jardim Panorâmico Você veio aqui pra... Pra bater um papo comigo? Foi Pra me dar um abraço? Foi Então me dá logo um abraço Aí... Garoto Grande Arthur Tá tudo bem com você? Tá Você estuda? Estudo Estuda onde? Deiró No Deiró Borges? Gosta de estudar? Gosta Gosta lá da escola? Tá tudo bem lá na escola? Tá É? Que bom Você é falante, hein? Pode falar mais, rapaz Que que é isso, hein? Que bom que você veio aqui Você assiste o programa? Todo dia Todo dia? Todo dia Que bom Quantos anos você tem? Dez Dez anos? Então tá bom Já fica lá me assistindo todo dia Tá? Me ajudando a fazer o programa Porque eu preciso muito da sua audiência Tá? Eu preciso muito que você esteja lá Me assistindo todos os dias Tá certo? E você fala lá no Deiró Borges Fala lá pra meninada lá Assistir o tio Gui aqui Combinado? Tá certo assim? Tá Vamos mandar uns abraços? Lá pro pessoal lá? Pros coleguinhas Quem é que são os seus coleguinhas mais próximos? Mais perto? Alejandro Leandro Só Só os dois? É, tem mais um monte que eu não lembro o nome E o pessoal do futebol? O Antônio O Otávio O Fabiano E mais uns três Isso Vai uma macacada Pra vocês aí tudo Pode falar aí Fala aí É uma macacada pra vocês tudo Então tá bom Beleza E pro seu pai e pra sua mãe? Como é que chama seu pai? Marcos Pro Marcos Que é o seu pai Pra sua mãe? Rúbia A dona Rúbia Tem irmão? Tenho Como é que chama? Leonardo e Bruna Leonardo e Bruna São dois irmãos Você é o mais velho? Não Meu irmão Eu sou o mais novo Você é o mais novo? Então Leonardo e Bruna ainda que estão lá na sua casa, né? É Obrigado por você ter vindo aqui me visitar De nada Tá certo? Da próxima vez você vem e traz os seus irmãos Viu? Pra visitar E você vai continuar me vendo lá, né? Uhum Tá combinado então? Tá Um abraço pra você Obrigado, viu Arthur? Obrigado por ter vindo aqui nos visitar Essa é uma audiência que paga todo o nosso esforço, tá? Além do salário que é extremamente necessário, que é necessário, né? Isso aí é o pagamento que me é enviado, eu tenho certeza absoluta, por Deus Ver as crianças que me encontram na rua, que me abraçam na rua e que assistem o nosso programa Isso é gratificante e nos traz muita responsabilidade também Falou, Arthur? Fica aí sentado assistindo o nosso programa, tá certo? Vamos lá com o nosso WhatsApp WhatsApp na tela Vamos lá, o povo falando comigo na TV Lilian, Olá Gui Manda um abraço pra minha avó Deusira E feliz aniversário pra Marina Um abraço pra vó Deusira E feliz aniversário pra você, Marina Tá? A Lilian que tá mandando Parabéns, muitas felicidades Isabela Marques Silva Gui, manda um abração pra mim Hoje é meu aniversário Isabela, parabéns pra você E um abraço aqui do programa Patrícia, boa tarde Ontem foi aniversário do Alício Belo Parabenizo ele Eu não sei o que você tem de belo Mas tá tudo certo, né? Então vai aí pro Alício Belo Parabéns Bom dia, Gui Gostaria que você falasse sobre o asfalto inacabado da Estrada da Rocinha Parabéns pelo jornalista que é e pelo programa Felicidades O Pedro Seguinte, Pedro Falar daquilo lá É falar de incompetência Tem que mais ter que falar? Vou falar de incompetência Falta de compromisso Tapiação É um bunhado de coisa que eu posso falar Sobre Sobre aquele asfalto lá Mas não vai ter Asfalto da Estrada da Rocinha Não vai ter Vai ter aquele ali Não é da Rocinha Aquele ali da Da Serrinha Aquele ali vai acabar também Com um bunhado de todas essas coisas aqui Que eu falei pra você Paulo Lima Gui, ontem Com aquela chuvinha abençoada Lá na ponte inacabada do Paulistano Tava atolando até os pés Ah, mas só ficou barro lá, meu filho Você quer Faz o que? Chuva no barro Bete Moraes Boa tarde, Gui Olha, eu fico por entender Os garis chegam na rua Horácio Caixeta E simplesmente não varrem a rua Por que será? Olha, vamos perguntar, ô Bete Pro pessoal da prefeitura Cadê a secretaria competente que não fiscaliza esse negócio aí? Né, seu Nelson? Secretário Juliano Acho que a Operação Natalina vai ser bom Mas devem primeiro fazer a operação para o desarmamento Porque o que tem de arma em Patos de Minas não é brincadeira Arma nas mãos de bandidos É o que eu disse aqui a respeito de tiroteios que nós temos na cidade Guilherme Gui Manda fazer uma pergunta aí pra polícia e para o prefeito Os comerciantes já podem baixar as portas Ou vai ter a operação de combate ao crime? Não O comerciante não baixa as portas Não, eu preciso vender muito Precisamos fazer um Natal gordo e recheado Juliano Rondinelli E olha aí, Juliano Tem nome de craque, hein, meu compadre? É, aqui eu acho que só você que lembra dele, né, Pedro? Rondinelli Você lembra do Rondinelli? Zagueirão do Flamengo? Da década de 80 O deus da raça O Rondinelli Juliano Rondinelli Gui, acabei de me deparar com uma situação deprimente Dois carros estacionados em vagas proibidas E um de um PM e o outro de um cidadão comum Tá os dois no mesmo balaio, né? Tá os dois errados Local proibido, tá estacionado Porque a PM também não pode estacionar Tem que tirar o carro de lá Pena que você não fala quem que é E nem aonde é Porque se você escrever ali Eu leio aqui Lidu Eita, Gui Seu programa hoje tá muito especial As irmãs cantam demais Parabéns Assisto todos os dias Obrigado, Lidu E nome delas também Que elas não falam nada ali Não sei por quê Ítalo Um abraço para as irmãs Barbosa E pra Dona Maria Inês No bairro Sebastião Amorim Tá mandando aí o Ítalo Abraços pra vocês aí Obrigada, Ítalo Irene, Gui Parabéns por trazer essa atração maravilhosa Para alegrar a nossa tarde Irmãs Barbosa Sou fã de vocês A Irene que tá dizendo ali Tem gente mentirosa? Luísa Somos fãs de coração da Edna e Dinah Saudades de vocês A Luísa A Luísa Luísa Beijo, meu amigo Beijo, Luísa Vai lá hoje, hein Luísa Marreira Eu sei Mas não, né? É, né? Mas que ela não deixa de ser, não Cláudio Magalhães Meu pai Tarcísio está parabenizando as irmãs Barbosa Obrigada pelo sucesso E hoje estará no Sagarana Privilegiando, prestigiando o show Juntamente com a esposa Muito bem Cláudio Magalhães Meu amigo Tarcísio Vai lá porque é meu amigo Só por isso Vanessa Gui, hoje esse programa Tá muito top Parabéns a essas musas Da nossa música Beijos, Edna e Dinah Beijo Muito bem Para com isso Porque senão, né? Vou tomar um problema Agora mesmo Agora mesmo eu posso ir embora, né? Prepara outra moda aí Boa pra nós Vamos falar aqui pra você Da Farmácia Nacional Sabe por quê? Porque saúde é coisa muito importante Porque na hora de se cuidar Você deve procurar sempre Quem você conhece E você confia A Farmácia Nacional Tem procedência, variedade, estoque Preço baixo todo dia E entrega na sua casa A Farmácia Nacional Tem medicamentos com super descontos Faça seu orçamento E comprove que na Farmácia Nacional É sempre mais barato Lá cobre qualquer oferta anunciada Atenção Na Farmácia Nacional Você paga menos Você sai por aí Pega a menor oferta que você encontrar Leva lá na Farmácia Nacional Você vai pagar menos ainda Na Farmácia Nacional Você encontra tudo o que faz muito bem Para a sua saúde Em um só lugar Bom atendimento 24 horas Comodidade Preço baixo Tradição Estacionamento amplo E super facilitado Agora com 4 lojas Para atendê-lo sempre bem Rua Major Gote 186 Ao lado do Hospital São Lucas Rua Major Gote Com o Alegário Maciel No centro da cidade Major Gote 1157 Ao lado do Hospital Regional Atendimento 24 horas Nova loja na rua Dos Guaranis Número 13 Anexa ao Supermercado Bernardão Antigo Campo do Alaria Faça o seu pedido também Através do Entrega Fácil Nacional 38231313 Está aí na tela Farmácia Nacional Faz muito bem Para você Mas está escrito aqui É o WhatsApp O que é isso aqui no chão Aqui? Não Nada Nada? Nada Parece que caiu um papel A pessoa agradável é o Gui Caiu um papel aqui Não é nada não Joga no lixo Já falou que eu estou de casa Vamos lá com mais uma música? Vamos lá? Eu posso mandar os... Pode, pode Você é amiga da Magnésia Você está nos panos Manda aí São muitas as amigas que a gente fez aqui Tem aqui em Patos de Minas Eu vou tentar falar Quase todos Todos também Já está demorando Calma Olha, um beijo Para o João Donizete Que gosta dessa música Nosso querido amigo Sim O Zé Marreiro Que foi homenageado Na sexta-feira passada Isso É isso, né amor? E tem tocado o nosso... Amor não, que nem isso E tem tocado o nosso CD As pessoas gostando Obrigada, Zé Marreiro Um grande beijo para o Zé Marreiro Da Rádio Patos Deixa eu mandar um abraço para o Neia Meu querido amigo do peito, do coração Que vai estar lá hoje assistindo a gente A Cleonice E vieram amigos de Brasília também Isso, não, é muita gente A Bete, a Rita, os pais da Rita Tem gente que não tem muito risco Eu vou esquecer muita gente, tá gente? Vocês vão desculpando aí A Líbia Líbia, um beijo para você, minha amiga Sei que você não vai poder estar lá hoje Mas a gente vai cantar uma música especial para você Essa, pode ser? Vai lá Espera aí, só um minutinho aqui Deixa eu mostrar o CD Olha aí Mostrar o CD Porque essa música está no CD, né? Sim, tá E a primeira que nós cantamos também E hoje elas estão lançando esse CD Aqui em Patos de Minas Que é um CD só com músicas regravadas Quer falar sobre o CD? Sim Então diga aí Músicas regravadas Tem essa A primeira que nós cantamos Pescador de Ivaí Que é do Dino Franco Tem essa que é do Mato Grosso Espinhos da Vida Tem Pressentimento O que mais? Caminheiro Mourão da Porteira Chega de Sofrer Noite Que você tanto gosta e nos ouve Canoeira do Araguaia Canoeira do Araguaia Tem bastante coisa legal Rio Pequeno Uma moda de viola bacana E o título do disco, né? É verdade, Morena Bonita Aí a gente mentiu um pouquinho Mas também não estamos nem aí Morena Marrom Mas eu não vou dar música Mas já foi Já foi Já foi Já foi Você é desagradável? Não era essa a sua parte Você tinha que falar Mas Dina, Dina O que é isso? Dá um super caldo Fica esse o dito, então Vamos lá, então? Vai lá Para que começar Tudo aquilo de novo Não vê que vamos dar Mais motivos pro povo Tanto já falou Para que recordar São palavras que só Me fizeram chorar No caminho da vida Que é cheio de espinhos Sempre um pedacinho Temos que passar Cada dia que passa Eu concluo sozinho E o nosso romance Precisa parar Por favor, te peço Não me procure É pro nosso bem Nós dois já sofremos Por este mundo Como ninguém E se me encontrar Um dia na rua Com outro alguém Fique conformada São os espinhos Que a vida tem No caminho da vida Que é cheio de espinhos Sempre um pedacinho Temos que passar Cada dia que passa Eu concluo sozinho E o nosso romance Precisa parar Por favor, te peço Não me procure É pro nosso bem Nós dois já sofremos Por este mundo Como ninguém E se me encontrar Um dia na rua Com outro alguém Fique conformada São os espinhos Que a vida tem Fique conformada São os espinhos Que a vida tem Ó, tá ficando bom Tá ficando, é Tá ficando bom Prepara outra aí Prepara outra aí Aliás, é o seguinte Você podia ser porta-voz E mandar um abraço Do seu Barbosa Para os amigos dele Assim, meu pai Que completou Em setembro 80 anos Mas com corpinho De 79, né pai Manda um abraço Para todo o pessoal De Minas Me disse Para falar assim Um abraço Pessoal Ele gosta muito do pessoal Isso, é Pessoal é com ele Mas ele citou Alguns Alguns ele perguntou Do Eris D'Alto Do João D'Orizete Do João D'Orizete Do Geraldo Do Daí Tem muita amizade Tem muita amizade Aqui Prepara aí Mais um Vamos lá Ei Vamos falar aqui Do Unipan Você de casa Que tem paixão Pela culinária Já pensou em fazer Desse talento A sua profissão Se sim Preste atenção No meu recado Nos dias 12 e 13 de novembro Estarão abertas As inscrições Para o curso de extensão Em gastronomia Serão duas turmas De 25 alunos cada Uma à tarde E a outra à noite Então corra Que as inscrições Já estão abertas O curso terá duração De um ano Não perca essa oportunidade De se tornar Um grande chefe de cozinha E de aprender As técnicas utilizadas Nos maiores restaurantes Do mundo Para o preparo Das mais deliciosas receitas Mais informações No site Unipan.edu.br Ou pelo telefone 38230300 Unipan Educação Que transforma Na reunião Da Câmara Municipal O secretário De Administração Em governo Tentou esclarecer Diversas dúvidas A respeito Do edital De licitação Para a contratação De empresa Que fará o serviço De limpeza pública Foram mais de duas horas De explicações E questionamentos Mas mesmo Com tantos esclarecimentos Muitos vereadores Acreditam Que o serviço Ainda não Será feito De acordo Com a expectativa Da população Depois Da minha opinião A respeito Disse aí Viu Vai ser mais ou menos Está muito ruim Fazer planilha De serviço De engenharia Nós temos que ser Engenheiro Então não adianta eu ser Advogado E ser experto Em Excel Ou em qualquer outra coisa E fazer planilha Quem faz planilha É engenheiro Quatro empresas Questionaram O edital de licitação Que acabou sendo Suspenso Para revisão Nós publicamos A suspensão Do edital Sinedi Buscando exatamente Aprimorar Alguns questionamentos Que houveram Dos concorrentes Esses questionamentos Eles são formalizados Ou via protocolo Ou via e-mail E são analisados Pela comissão de licitação E pelo secretário De administração Eles estão sendo analisados Alguns procedem Outros não Aqueles que procedem A administração vai acolher E vai inserir Na retificação futura Do edital O edital prevê Para varrição 160 garis Que deverão varrer Cerca de 2,5 km De vias ao dia Mas um relatório Dos engenheiros Da prefeitura Indicava que Para o serviço Ser bem feito Seriam necessários 187 garis São pagos atualmente Por tonelada Recolhida de lixo 110 reais Houve reajuste Em maio De 8,32% Mas o valor Pleiteado Pela prefeitura É bem inferior 41 reais E 82 centavos Por tonelada O secretário Admitiu o erro E irá retificar Mas a preocupação É de que o valor Não atrai As empresas Segundo o próprio secretário Hoje paga-se 110 reais Por tonelada Ele colocou Um preço máximo De 41 reais E 98 centavos Por tonelada Eu acho Que o preço É inexequível Ou esse preço É inexequível Ou o preço Que está se praticando Atualmente É super faturado Outros itens Em relação a questões De caminhões Ano de caminhão Enfim Tudo aquilo Nós questionamos hoje O secretário Que vai rever Tanto isso é verdade Que desde ontem Que a licitação Foi suspensa Cine dia Ou seja 100 dias Certo Para sua realização O secretário Ficou à disposição Dos vereadores Respondendo a diversos Questionamentos Por mais de Duas horas e meias Ininterruptamente Acolheu diversas Sugestões e reclamações Sobre muitos problemas Na cidade Como a coleta De lixo Em bairros Como o Jardim Vitória E Panorâmico Que já tem Inclusive Criação de lixões Revisão Dos anos de uso Dos caminhões De 10 para 5 anos Devido a um problema Sério O derramamento Do churume Nas ruas O questionamento De churume Não foi efetuado Pelos concorrentes Não Ele foi abordado Aqui na casa Hoje Pelos vereadores Essa preocupação Procede E a ideia Da administração Já que vai Retificar o edital É colocar Algumas clausas Que tragam Esse benefício De não Derramar churume Nas ruas Mesmo com a sabatina Alguns vereadores Estão receosos De que a contratação Da empresa Ou das empresas Para a execução Da limpeza pública Em Patos de Minas Não consiga Atender a cidade Esse é o nosso trabalho É cobrar E claro que a gente Tem esperança Isso como ser humano A gente tem esperança De melhorias Mas eu acredito Que durante essa administração Não vai ter muita evolução Não No caso Da coleta De lixo E de outras melhorias Em prol Do nosso município Eu acredito Que não Eu acho Que falta Mais locação De caminhões As empresas Eu acho Que Patos Necessaria Mais ou menos De oito caminhões A licitação O que está Uma licitação Que você viu Ali Ela está Suspensa O secretário O secretário Ao ser questionado Digamos É um secretário Que se escorrega Muito Conhece Todo o sistema É o secretário Digamos O super secretário Da prefeitura E não explicou Nada com nada Eu acho Que precisa Da prefeitura Ter fiscais Para fiscalizar O que essa empresa Faz E qual a empresa Que quando for trabalhar Vai fazer Então Precisa de um aumento De veículos E da frota Ou seja Da frota Para que o trabalho Possa ser melhor realizado Coisa que eu mais ouvi Nessa matéria Foi eu acho Eu acho Eu acho Eu acho Eu acho Eu acho E como dizia Meu amigo Nelson Rodrigues Quem acha não sabe Então Eu tenho certeza Do que que é Nós Quando eu falo nós O município paga Em torno de Um milhão De reais Por mês Um milhão De reais Por mês Para uma empresa Limpar a cidade Para falar O que eu estou falando Aqui Eu fui conversar Com um empresário Que eu confio Para fazer Esse tipo De avaliação E todas As informações Que me foram Repassadas Me autorizam E eu vi Documentado Isso Me autorizam Cobrar Aqui o que eu vou Cobrar Nós estamos Pagando A cidade Paga O município Paga Um milhão De reais Por mês Quero De volta Em prestação De serviço O que que é Pegar o lixo Na hora certa Tudo organizadinho Em caminhões Novos Não deixar o chorume Cair na rua Quando tiver Varrição Quando tiver Viu O doutor Ivanir Vai prestando Atenção Nisso aí O Ivan Rosa Vai prestando Atenção Nisso aí Porque não pode Cair chorume Na rua Porque não pode O saquinho Do lixo Pegou o saquinho Do lixo Ele rasgou Eles largam Para trás Como se fosse Culpa nossa Eles tem que ter Uma maneira De apanhar Aquilo E colocar No caminhão Do lixo Por quê? Sabe O serviço É muito mal Prestado Em Patos De Minas O serviço De limpeza Tem muita Reclamação Raro é O dia Que você Não sai De casa E não encontra Quando é o dia De passar O caminhão Do lixo E não encontra No seu bairro Um saco De lixo Esparramado Pela rua Que eles Pegaram O saquinho Foi rasgando E aquilo Ficou Para trás Não é culpa Dos garis Culpa De quem Administra E é muito Mais culpa Da prefeitura Que não cobra Da empresa E que não tem Fiscal Para fiscalizar Esse tipo De coisa Aquele caminhão Vai fazendo Uma prensa Esse lixo Esse lixo Vem lixo Orgânico Muito mais lixo Orgânico Dentro daquele caminhão E ele vai fazendo Aquela prensa E vai Espremendo Aquela porcaria E as faltas fora E aquilo Cheira Bom A catinga Dos diabos Fica Na porta Das pessoas E nós estamos pagando Em torno De um milhão De reais Por mês Isso não tem conversa Vai fazer Uma licitação Coloca lá no papel E coloca gente Para fiscalizar Vamos pagar Estamos pagando bem E pelo que eu sei Estamos pagando bem Não pagamos mal Em Patos de Minas Pelo serviço De limpeza Se estamos pagando bem Queremos Um bom serviço Prestado Um bom trabalho É só isso E a prefeitura Que compra Não é só comprar Sabe E deitar Em berço esplêndido Tem que comprar O serviço E exigir De volta É só isso Sabe E eu acho isso Ou eu acho aquilo Isso Tem que estar no papel O papel não acha É só ler Faz um contrato bacana Faz um edital bacana Sabe De exigência bacana E tem outra coisa Não precisa ficar com medo Que não vai vir Empresa Porque vem Vem porque o dinheiro É bom É bom o dinheiro Pagamos bem Bom Vou falar do hospital Atual O hospital atual É o hospital que teve A sua origem Há 16 anos Aqui em Patos de Minas Quando era clínica atual Em 2011 Passou por ampliações E adequações Em sua estrutura física E transformou-se Num hospital O hospital atual Que é um hospital Feito para cirurgias E atendimentos eletivos Aqueles que são Previamente agendados Aqueles que Atendem Todas as exigências Médicas e sanitárias Além disso Oferece aos seus pacientes Um item muito importante Que é Resultado Compromisso com o resultado Do seu tratamento Compromisso com a Resolutividade Do seu tratamento Lá quando você está Olha aí Observa aí nas imagens Quando você está Sendo internado Lá parece que você está Sendo hospedado Tal é o conforto E o bom atendimento Seu corpo clínico De larga experiência Vem se ampliando Não só na quantidade De médicos Mas também Em suas Especialidades Além de consultas Eles realizam Um grande número De exames E cirurgias Hoje são 20 médicos 15 especialidades Anestesiologia Angiologia Cirurgia geral Cirurgia oftalmológica Dermatologia Endocrinologia Ginecologia e obstetrícia Nutrição Ortopedia Otorrinolaringologia Pediatria Psicologia Tratamento de varizes E urologia Tem convênio Atende você Por praticamente Quase todos os convênios Atende pelo IPSENG O FAZERV O convênio da Polícia Militar O hospital atual Fica na Avenida Paranaíba 695 Telefone 3826 1700 De novo? Música lá Posso pedir não? Depende Posso pedir uma moda aí? Você pode tudo Posso? Pede devagar Devagarzinho Chora Peito Pode cantar aí Pode demais Então vamos lá Edna Inaz e Irmãs Barbosa Olho na janela Minha frente E junto com a chuva Choro a falta de você Não vai adiantar Dizer que não te quero Você é minha luz Meu céu Meu ser Em algum momento de incerteza Olhe nos meus olhos E você vai ver E você vai ver Refletidos neles Nossos momentos lindos Vale a pena crer Nesse grande amor Chora Peito Chora Peito Me mata de uma vez Porque aos poucos Eu não vou morrer Chora Peito Chora Peito Me mata de uma vez Pra não dar tempo De pensar Em você Bom, hein? Gostou, Fio? É tão bom Que ficou curtinho, né? Só um pedacinho, né, Manê? Nesse nosso CD Na verdade Nós regravamos noite A gente é meio desgovernada A gente regrava uma E canta a outra Mas nesse CD tá noite É, faz um pedacinho do noite aí Vamos lá Ah, meu Deus Vamos lá Peraí Vamos lá Tá bom Vamos fazer qual parte? Vai lá Noite Porque é que a noite A dor da saudade É mais forte Sua escuridão em meu coração Resumisse a morte Resumisse a morte Resumisse a morte Resumisse a morte Me deixa tão triste E você cantar E você cantar E você cantou um outro pedacinho E inteirou Aquela outra foi pequenininha Cantou um pedacinho E inteirou Você gostou, velho? Oi, meu Deus Que que é isso? É, é Eu falei do seu aniversário Hoje aqui De novo, viu? Obrigado, senhor Porque não é todo dia Que faz noventa e oito anos, né? É meu, senhor Gui Se eu achar um dia Você vai chegar perto Então tá bom Aí, velho Parabéns pra você, viu? De novo De novo Falei hoje de novo Hoje eu vou lá Você vai lá, né? Vou ver essas meninas cantarem Por que que você tá trazendo Esse trem aqui? Como burricito, senhor Ô Gui Nós logo vou lá Pra chegarando Ver as duas meninas Vai mesmo, vai mesmo Então tá bom Essa é boa Arruma meu convite, viu? Deixa comigo Pra mim e pra minha mulher Deixa comigo Olha, vem aqui comigo Vem aqui Eu tenho um recado aqui pra você Eu quero falar É... Pra deixar o seu final de semana Ainda mais gostoso Falar da Suínco E dos produtos Cozinha e Cozinha Premiada A cooperativa Que já soma Mais de dez anos de sucesso Conta com uma fábrica Com tecnologia equiparável As mais modernas Do mundo Sempre com foco No respeito aos consumidores Aos colaboradores E ao meio ambiente A senhora aí de casa Minha amiga dona de casa Já conhece toda a linha Cozinha Premiada Que conta com uma grande Variedade de produtos Como cortes temperados Linguiças Bacon Presunto Apresuntado Entre outros Feitos com suínos Aqui da nossa terra Uma matéria-prima nobre Com qualidade comprovada E reconhecida Então Não deixe de incluí-los Na sua lista de compras Minha querida amiga dona de casa Agora Você que tem aí O seu supermercado Você que tem a sua mercearia Ofereça esses produtos Para a sua clientela Viu? A Suínco conta agora Com um sistema de entregas Inovador Que permite que o produto Chegue bem rápido No seu ponto de venda Tenha certeza Que os seus clientes Vão chegar aí pedindo Porque ouviram aqui No nosso programa Porque viram aqui A gente falar E você vai ter Para servir os seus clientes Hoje eu queria Mandar um abraço Para o José Paraguai Da mercearia e frutaria Adonai No bairro Sorriso O Vanderlei Do Fran Rocha No bairro Nossa Senhora das Graças O Chico Da mercearia do Chico No bairro Coração Eucarístico A Marilene Do Vem que tem Supermercado No bairro Novo Horizonte O Valtinho Do Supermercado Valtinho No bairro Novo Horizonte O Carlos Do Empório Califórnia No bairro Jardim Califórnia Clientes Suínco Nesses pontos de venda Você já pode encontrar Todo o mix Deixe as suas receitas Ainda mais gostosas Cozinha premiada O sabor que vem De Minas Esse eu indico Para você Telefone nosso Aí na tela 3821-448 Você ligando Participando comigo Aqui através Do nosso telefone A Cleusa Do Centro Abraços para o Gui Equipe Não perco Nenhuma edição Do programa Obrigado Cleusa Obrigado mesmo Tá Gabriela Do Céu Azul Um abraço Para o Gui Obrigado Outro abraço Para você A Dorvalina Do Céu Azul Abraços Para as irmãs Barbosa Sou grande Fã delas Obrigada A Terezinha Do Vila Rosa Parabéns Para a Rayane Pelo aniversário Amanhã Abraços E amigos E familiares Baltazar Do Nova Floresta Adorei a participação Das irmãs Barbosa No Gui Participou No meu programa Em mim Não tem nenhuma participação Aqui em mim Não Tem uma participação Considerável Não é? Eu acho São sempre Bem-vindas A Rayane Do Bairro Vila Rosa Abraços Para a minha mãe Terezinha A minha filha Pérola E minha amiga Juliana O programa Gui Boaventura É um sucesso Obrigado Rayane Obrigado A Magda Do Centro Abaços Para a dupla Edna e Diná Castor Do Nova Floresta Abraços Para o Gui E para as irmãs Barbosa Beijo Castor A Vânia Do Val Paraíso Abraços Para o Ivan E sua colega De conservatório E outro Para a Edna Quem? Quem? Quem é? Falou? Obrigada Você está fora Olha eu estou muito bem Obrigada por perguntar Qual é o meu nome Você está fora Você está fora É a Vânia Vânia Obrigada Eu estou muito bem Obrigada por perguntar Meu querido Deus te ajuda É É Elter Brant Do Bairro Brasil Parabenizações Pelo programa Obrigado Obrigado pelo carinho Obrigado pelo carinho De todo mundo aí Que está aí acompanhando O nosso programa Grande audiência Do nosso programa Principalmente na sexta-feira O povo gosta Muito E hoje Para mim Todo mundo sabe Que é especial O programa de hoje Então está sendo especial Para muita gente Muita gente queria E agora o que eu faço Dona Yandra A bruxa A bruxa do 79 A Whatsapp E olha para nós Pelo amor de Deus Vamos lá Juliana Queria mandar um abraço De feliz aniversário Para minha filhada Amanda Somos seus fãs Obrigado Obrigado Eu saio daqui todo dia Muito feliz Graças a Deus Jennifer Gui Manda um abraço Para os meus irmãozinhos Deve ser Gêmeos Que estão fazendo um aninho Eles adoram você Obrigado Gêmeos Jennifer E um abraço Para os seus irmãos Tá Vamos lá Sandra É preciso mesmo Que a polícia Tome providências Porque está uma vergonha A onda de assaltos Tem um comércio Trabalho à noite Fico com medo Aliás A cidade inteira Está com medo Está com medo A cidade inteira Rodrigo Prefeitura Vai lá Na Maria de Fátima Borges Sebastião Amorim As árvores estão dando volta Nos ônibus E quase sobem em cima dos meios rios O que é isso? Eu não entendi muito bem não Rodrigo Mas está dado o recado aí Alex Rodrigues Gui O nosso prefeito é tão ruim Que não consegue nem manter O que o Arlindo Porto construiu As ruas estão todas esburacadas Aí você vem lá de trás Todo mundo veio construindo aí E está derrancando mesmo Como ela fala lá na roça Terezinha Vim reclamar novamente da rua Uberlândia Os buracos e a limpeza que estão precárias Faz tempo que não vejo nenhum varredor Obrigado É agora A renovação do contrato lá com a Limpebrás A nova licitação Sérgio Boa tarde Gui Tempo bom era na época do seu pai Faz tempo hein meu filho Nossa senhora O povo tinha medo e respeito Tempo bom que não volta mais Porque a vida é pra frente O negócio é pra trás Ali vem gente Marcos Acho uma vergonha essa prefeitura Não ajudar E nem incentivar o esporte Quando pedimos ajuda Com transporte para competição Fazem pouco caso Tem dinheiro pra muita coisa lá Miriam Gui Faço minhas palavras do David Bala Essa administração não se pode esperar Nada de melhor Bacana Posso Dá licença Falei muito Você com a goela Perdão Deixa eu falar pra você da seta Chegou a hora de falar da seta A loja de materiais elétricos E hidráulicos da região A melhor Chegou a hora de falar então da seta Porque a seta Tem uma promoção especial Pra essa semana É uma promoção relâmpago Que vai deixar a sua casa A sua loja O seu escritório Muito mais iluminado É a promoção relâmpago Em lâmpadas LED da seta São diversos modelos De diversas marcas Pra você escolher aquela Que combina mais Com a sua necessidade E pra você que vai comprar Muitas unidades Vai comprar Um estoque maior Preste atenção Porque ter o desconto Aí é muito maior Você tem que negociar Com o pessoal lá da seta Porque o desconto É maior Então fica a dica Aí pra você A promoção é válida Enquanto durar o estoque Levanta daí do sofá Meu combate Corra lá na seta Porque depois você Vai ficar sem E aí não vai poder falar Que eu não avisei As melhores marcas Com os maiores descontos Você só encontra na seta Seta você conhece Você confia Os endereços estão aí Na tela da sua televisão Atletas de Patos de Minas Disputarão neste fim de semana A sexta etapa Do Etapa e final A sexta etapa e final Do Campeonato Mineiro De Bicicróis Que contestará em Manhoaçu E aqui comigo o atual Campeão Mineiro Charley Barbosa E a atleta Natália Campos Charley chega pra cá Chega pra cá Natália Chega pra cá Vamos bater um papo aqui Tudo bem com você? Tá bom prazer em receber você aqui Tudo bem Natália? Tá feliz da vida ou não? Como é que é esse campeonato aí Que vocês vão participar lá Charley? É Charley ou Charley? Charley 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 É agora nós vamos disputar A sexta etapa É a sexta etapa Que a gente vai disputar agora O campeonato São dessas seis etapas A sexta é a etapa final É através de soma de pontos Aí a gente tá ranqueando Tem um grande pessoal daqui de Patos Que tá ranqueando também Pra participar dessa etapa final Que eu acredito que a gente vai subir no pódio Pra trazer esse primeiro lugar pra cidade Que bacana Você preparou bem? Preparei, tô treinando todos os dias Como é que tá a concorrência O campeonato? As etapas que eu disputei Eu ganhei todas Só porque eu não participei de duas etapas Mas eu tô em primeiro lugar no campeonato Aí eu preciso vencer essa Pra me manter campeão novamente Se você vencer essa Você já traz o título? Já trago o título Já ganha o título? Que etapa é essa? Essa é a sexta etapa Sexta etapa é a etapa final E faltam quantas ainda? É a última É a última É a etapa final Então ganhou essa lá Traz a taça Mas eu acredito que vai dar certo sim Eu tô treinando bastante Então mantendo o foco E eu creio que vou conseguir sim Muito bem É nesse final de semana? Nesse fim de semana Domingo agora Domingo agora? Manhuaçu? Manhuaçu Manhuaçu é uma cidade que tem a topografia Que favorece a bicicróide, né? Muito Não, mas o percurso nosso é plano Só que com rampas Mas um percurso plano Com a largada, a descida, né? Mas lá é uma região montanhosa, né? Natália, e a sua situação, Natália? Você vai lá também disputar? Eu vou lá disputar a sexta etapa Porém também eu deixei de participar de duas etapas Tivemos acidentes de trabalho aí, de percurso Eu fraturei o ombro no início do ano Mas já estou recuperada pra tentar conseguir aí E bons resultados nessa etapa E como é que é a sua posição no ranking? Minha posição hoje está em segundo lugar Você está em segundo? Estou em segundo lugar no campeonato feminino Essa é a última etapa também do feminino? Isso, é a última etapa E se você ganhar lá, fica melhor colocada? Depende da colocação das outras participantes Você depende de outros resultados? Exatamente Tem condição de ganhar lá? Tem condição de ganhar sim É? É, estamos trabalhando pra isso O Patros tem bons atletas, né? Em diversas áreas Principalmente no especializado, né? O da barba Está surgindo muito atleta aqui Principalmente na área do especializado, né? Por exemplo, você Peso grilo Nunca vi Mas então, vocês já estão viajando pra lá Vamos fazer o compromisso Se vocês voltarem de lá e trazer o troféu aqui Pra mostrar pra gente Fazemos esse compromisso, sim E o que mais que era o interesse A gente queria estar vindo, divulgando Porque, tipo, como você citou A cidade aqui é uma cidade besta de atleta Porque nós já tivemos pilotos aqui A nível mundial Não, tem ciclismo que é forte O pessoal está com artes marciais Que estão surgindo bons atletas aqui Que estão disputando E de repente a gente não fica nem sabendo, né? Então, eu acho que deveria Tipo, vem mais incentivo Voltado a isso Igual você falou Esses esportes especializados Que não tem tanta essa visão Porque essas Olimpíadas agora do ano que vem Haveria possibilidade de ter piloto Ah, tem essa participando Porque aqui já teve piloto A nível mundial está entre os três do mundo Então, eu acredito que se tivesse mais esse investimento Nessa área E como, tipo assim Esporte, todo esporte é esporte Esporte, eu creio Que gera educação Gera saúde também Igual todos fazem Campanha voltada a isso Então, eu acho que tinha que ter uma visão Mais ampla Para esse segmento, né? Porque Quadra coberta Quantas quadras cobertas tem aqui na cidade? Mas vocês têm associação aqui? Tem liga aqui? A gente pertence à Liga Patense de Ciclismo Só porque estamos criando agora A do Biciclose mesmo Para a gente tentar encaminhar A ver se há Que é uma especialidade Diferente Tem outras exigências, né? Porque igual Nós temos a pista aqui A gente cedia também Uma etapa do Campeonato Mineiro Todos os anos Só porque a nossa pista Não tem água Para hidratação dos pilotos Ela não tem um arquibancada Então, tudo a gente consegue No dia do evento Através de patrocinadores Que a gente consegue Estar fazendo esse evento Mas a nossa pista Sou grato à prefeitura Porque ajuda, sim Em partes Mas eu creio que podia ajudar muito mais Mas já nos ajuda Eu não tenho a reclamar Agradeço É hora de ter bons patrocinadores Com bons atletas É hora de ter bons patrocinadores Né, Natália? Certo Eu agradeço Muito a empresa Panatos Alimentos Que hoje Me patrocina Para esses eventos Para esses eventos Agradeço também A prefeitura Porque sempre que a gente Tem solicitado A secretaria de esportes Eles têm nos respondido Né, e talvez Pelo nosso desempenho No campeonato Talvez seja isso Que eles Que eles Atendam E estão com a gente Aí Esperamos o ano que vem Ter muito mais apoio E levar o nome do Bicicross É muito Para Para a mídia Porque hoje O Bicicross Ele é um esporte olímpico E o ano que vem Nós teremos Aí Além da Tocha Olímpica Passando aqui Por Patos de Minas Né, vai ser um dos caminhos Da Tocha Olímpica Teremos aí Vários candidatos Às próximas Olimpíadas Né, porque Já tem criancinhas Treinando E sendo campeões E sendo muito bem colocados Aí No campeonato brasileiro São todos filhos De Patos de Minas Tá muito bem, Natália Obrigado pela sua participação Traga um bom resultado de lá E a gente vai Vai A partir disso aí Vai ajudar vocês Nessa reivindicação Tá certo? Obrigado Obrigado Combinado assim, André? Valeu, obrigado Então tá bom Aí Vamos com mais música No nosso No nosso programa Todo mundo sentado Todo mundo aí Olhando pro Antonte Né, vamos lá Deixa eu mandar mais um Mais um abraço Vai, vamos Vamos lá Vamos lá, Maguila Tem algum açougue aí Que vai ajudar a nós? Eu gosto de comer Não, eu quero mandar um abraço Pro Kid Mosquito Que ligou aqui Vixe Falando que tava assistindo Ele é expor O Kid Mosquito Tá mais forte do que o Bona É mesmo? Ele engordou Nós comemoramos Ele engordou 30 gramas O Kid Mosquito É verdade Oh meu Deus do céu Peraí, você já fez eu esquecer De que o Porto ia falar A Cira, Cira, Gomes Que deixa a gente bonita Ah sim, lembrei Quero mandar um abraço Pro nosso amigo Manito Que eu tenho certeza Que tá assistindo o programa A Juliana lá em Santana A Juliana lá em Santana A todos os meus amigos Do Coral Vozes Que eu sei que estão assistindo o programa Gente, eu não vou falar o nome De todo mundo Que eu nem não lembro Mas a todos vocês O Sérgio Cunha O nosso eterno regente O meu eterno regente Professor Meu Deus do céu Acho que agora eu esqueci o resto A Cira, você vai falar Eu falei, viu Cira Só eu gosto da tira A Cira, todo mundo Todo mundo que estiver assistindo Os nossos amigos, gente Porque na hora a gente não lembra mesmo Não Canta senão, não dá tempo Cira Gomes é a nossa cabeleireira Maquiadora Canta senão, não dá tempo Tá bom Vai cantar o que agora aí? Uma música sua Minha Vocês se conheceram, né? Vamos lá É boa então E a minha é boa, hein? É ótimo Eu gosto demais Me perco em meus pensamentos Olhando assim pra você Recordando os momentos Que eu rezei pra esquecer Nas voltas e dá o mundo Embaralhando os caminhos Nos coloca frente a frente Num momento diferente Já vivo sem teus carinhos Não Não Media as consequências Quando eu te conheci Só pensava em ter você De amor eu me perdi Juramos um para o outro Que o nosso amor era eterno Vivemos um sonho juntos Falando os mesmos assuntos Eis primavera no inverno Primeiro veio a bonança E depois a tempestade As flores do amor murcharam Como o sol da impiedade Você achou que era bom Voar como um passarinho Quis voar como um condor Num ruflar açoitador Fiquei amando sozinho Não quero ser desonesto Dizendo que te esqueci Meus dias foram de angústia Porém me fortaleci Pensei a dor da saudade Não quero mais padecer Eu perquei aquela porta Não quero mais sua volta Me acostumei sem você É uma música fresquinha Por isso que nós erramos Bacana, bacana Eu posso falar só uma coisinha? Eu estava vendo os WhatsApps ali Você viu... Está mandando eu ler um, peraí Vou ler aqui A bruxa lá mandou, tem que ler Lucas Biel Hoje está sensacional Muito respeito a essas mulheres guerreiras E rainhas da nossa cultura sertaneja Sou muito fã Deus abençoe as vozes Amém Obrigada Daniel Ribeiro Qual é a sua patroa, Ig? Moda de viola todo fim de semana em casa Hein, sou? É mesmo, viu, sou? Tem muita gente que fala assim Você é casado com as irmãs Barbosa? Não dou conta Mas a minha é digníssima É a música que eles fizeram juntos Essa aqui é a que manda ela em casa Olha o horário A única coisa Ela manda ela em casa O que você quer falar? Eu quero dizer Pode falar Tem um programa para mim, Dina Barbosa? Fala, Edna Não, não posso esquecer uma pessoa Que nos é muito querida E eu tenho certeza absoluta Que está assistindo Então, Tiana Um beijo grande para você A gente vai aí te ver Porque eu tenho certeza que você não vai lá Ela está babando na... Agora eu esqueci o nome É com o I também Da neta, né? Da neta novinha Está aí não esquecendo que hoje Lá no Sagarana Mais tarde a gente vai estar cantando lá Os ingressos vão ser vendidos lá na hora Então quem chega primeiro bebe água limpa Não chega muito tarde, tá, gente? Nossa A água lá é limpa sempre, Edna Não fala uma coisa dessa? Dez horas da noite, é o show O Geraldo Magela também Pediu para você repetir o horário do show Ele falou Pede o das uvas para repetir O das uvas Tá certo Bom, vou contar a história Por que o Geraldo Magela Aquele baixista Ele é baixista Você conhece ele, né? O Geraldo Magela Como é que chamava o conjunto? Asteróides Asteróides Ex-asteróides Canta muito Já convidei ele para vir cá Para cantar Frank Sinatra Benito de Paulo Não vem de jeito nenhum Ele fica regulando Mas pode deixar Um dia a casa cai Eu vou contar aqui a história da azul Você vai ver como é Sua vida vai ficar boa Um homem de 51, 58 anos Foi brutalmente agredido Na madrugada de hoje No bairro Nossa Senhora das Graças Foi encaminhado para o hospital regional O autor de 43 anos Teria se desentendido com a vítima Por causa de um celular Ele fugiu Mas foi preso pouco tempo depois Põe na tela aí Boa tarde, Gui A polícia militar registrou uma ocorrência De lesão corporal na madrugada Desta sexta-feira O senhor Sebastião Fernandes de Souza Foi encaminhado para o hospital regional Em estado grave Eu estou aqui com o tenente Fabiano Que vai nos dar mais informações Sobre essa ocorrência Tenente, como é que tudo aconteceu então? A polícia militar foi acionada E no local Deparamos com a vítima Ainda ao solo Apresentava algumas lesões E até um certo descontrole emocional E ao ser acionado O atendimento médico Durante esse desfecho aí Do comparecimento do atendimento médico Passamos a questioná-lo E ele passou a seguinte situação Que esse autor Havia desentendido com ele Por causa de um aparelho celular E nesse desentendimento Ele passou a desferir golpes Utilizando um pau Um porrete E nesse desfecho aí também Causou as lesões corporais Inclusive suspeita aí de Trauma craniano Lesões nos braços Costelas E foi isso aí O desenrolar dos fases O que pode ter motivado tudo isso? É como eu já disse Foi por um desentendimento Por causa de um aparelho celular E o suspeito Geraldo Alfonso de Oliveira De 43 anos Foi localizado E está aqui agora na delegacia Ele já é conhecido pela polícia? Ele tem algumas passagens Por embriaguez alcoólica Inclusive por outras agressões também E como que fica? Quais são os procedimentos Que serão realizados? Em princípio Ele ainda foi preso em flagrante Porque continuamos os rastreamentos Durante a madrugada Na intuito de localizado E nós vamos encaminhá-los Para a polícia civil E o delegado Com certeza Deve fazer o auto de prisão Em flagrante dele O APF E ele será encaminhado Ao presídio Tenente, você disse Que é uma ocorrência De lesão corporal Mas que ela poderá até Ser configurada Em tentativa de homicídio Devido a gravidade Das lesões Devido a Essa complexidade Com certeza Pode ser também Enquadrada Como homicídio tentado Muito obrigada Pelas informações Jéssica Andrade Para o jornalismo Da NTV Obrigado Jéssica Coisa Um desentendimento É a tal Da desinteligência Você já viu falar isso Desinteligência Desinteligenciaram E deu no que deu Muito bem Nós temos agora sorteio O que nós vamos sortear primeiro Agora O Aanda O CD Primeiro CD Desse aqui Se você puder mostrar Vai ficar bacana O Roberto Galvão Ganhou o primeiro CD Ele é do 92 83 Final 59 Ganhou um CD CD Morena Bonita Das Irmãs Barbosa Segundo CD Gabi Do 9678 Final 68 Ganhou o segundo CD Vamos lá Terceiro CD A Gilmari Titia Do 9687 Final 21 Ganharam um CD Também ganharam um CD Vamos agora para uma cesta Copatos O Juliano Do 92 47 Final 89 Ganhou uma cesta Com os produtos Copatos CD número 4 Rodando a Vânia Ganhou do 3821 Final 55 Mais um CD Vamos lá Mais um CD Sorteando Lázaro Lázaro Do 9631 Final 94 Ganhou mais um CD Quero agradecer a você Pela sua audiência Agradecer a vocês Obrigada a mim Pela presença Obrigada Nós que agradecemos Dizer que foram Muito pedidas aqui As pessoas sempre Aqui na região Além de De tocar muito Aqui E a gente agradece muito Por isso Porque Está tudo em casa Mas é verdade Vocês tem uma legião Muito grande de fãs Aqui na região Um grande beijo a toda essa legião Vocês sabem disso Agradecer ao meu amigo Ivani O The Best O grande Rosa O Ivan Rosa Ivan Prepara aí meu filho Sapato novo Porque esse negócio aí Nós vamos ter que Arrumar um para mim também Sapato novo dela 44 43 e meio Obrigado pela participação de vocês Vocês encerram o nosso programa de hoje Convidando para o show Das Irmãs Barbosa Hoje lá no Sagarana A partir das 22 horas Obrigado pelo carinho da sua audiência Bom fim de semana a todos A gente se encontra aqui na próxima Segunda-feira, meio-dia Tchau Até segunda Chega de sofrer Chega de penar Chega de sofrer Chega de penar Eu estou sempre sofrendo É melhor eu te deixar Eu estou sempre sofrendo É melhor eu te deixar Você vive reclamando desse seu triste viver E já estou resolvido de separar de você Se for indo desse jeito Não podemos continuar Nossa vida desse jeito É melhor nós separar Chega de sofrer Chega de sofrer Chega de penar Chega de sofrer Chega de penar Eu estou sempre sofrendo É melhor eu te deixar Eu estou sempre sofrendo É melhor eu te deixar Você diz que me quer bem Que é meu seu coração Mas está sempre nervosa Só fazendo confusão Vive sempre furiosa Eu não posso entender Não esquento a sua vida O que eu hei de torcer Chega de sofrer Chega de penar Chega de sofrer Chega de penar Eu estou sempre sofrendo É melhor eu te deixar Eu estou sempre sofrendo É melhor eu te deixar Chega de sofrer Chega de penar Chega de sofrer Chega de penar Eu estou sempre sofrendo É melhor eu te deixar Eu estou sempre sofrendo É melhor eu te deixar A CIDADE NO BRASIL